A Intel, né, a Intel vai investir 20 bilhões de dólares numa fábrica de semicondutores nos Estados Unidos. Infelizmente só estará pronta em 2025, mas talvez, né, melhore a... Foda que é em 2025, né, mas pelo menos previne aí mais uma crise em semicondutores, que é o que está tendo um grande problema de escassez no mercado, está aqui. Em princípio, a nova fábrica vai ajudar a reduzir a crise de semicondutores no país, mas a previsão de conclusão está longe, 2025, está longe de ser a primeira fábrica da Intel nos Estados Unidos. Aliás, a maioria das fábricas da companhia estão lá também, mas, né, vai fazer mais uma fábrica para os semicondutores e tentar melhorar a situação, porque assim, em 2025 talvez esteja melhor? Sim, até porque a demanda vai ter diminuído, né, porque vai ter passado muito tempo e tal. Mas é um negócio que está numa escassez muito grande, então pelo menos uma previsão de que fazia três anos ainda, mas é melhor do que não ter nada, nenhuma previsão de nada, né. Então, vamos lá.